Oi gente eu fiz aqui um spray antes de sair de casa com o lemongrass em português é o capim-limão óleo essencial terapêutico do capim-limão cinco gotas nessa garrafa grande de spray contínuo e preenche com água da água da torneira água limpa é um fica uma delícia para geralmente os sprays não é para a área ao ar livre com vento né gente é para espirrar dentro do quarto fechado ambiente fechado que não tenha corrente de vento mas anyway eu quis trazer aqui para mostrar para vocês dar mais uma dica de como você vai poder usar o seu lemongrass porque eu vim aqui fazer um vídeo falando mais do óleo essencial de capim-limão porque ele está na lista dos 11 óleos que custam menos de 100 reais para cliente especial na do terra no Brasil sim então essa semana eu tô fazendo vídeos de todos esses 11 óleos contando um pouco mais detalhadamente dando dicas de como usar e tal então hoje vou trocar o óculos aqui eu fiz várias anotações aqui para vocês para contar sobre o cadê o lemongrass o capim-limão óleo essencial terapêutico da do terra então vamos lá deixa eu trocar pelo meu óculos de leitura eu tirei muitas informações desse livro aqui The Essential Life tá não é esse livro não é não foi a do terra que fez que que a publicou foi uma outra companhia mas tudo que tem aqui é são os olhos da do terra os blends e tudo mais é uma tipo uma enciclopédia sobretudo da do terra que tem nos Estados Unidos e do Brasil e no mundo né então tá lemongrass bom eles sempre começam a falar sobre o óleo dando com três palavras né no começo da página lá no topo da página então as três palavras que eles usaram para classificar o lemongrass foi em inglês essas foram electrifying né de eletricidade tipo de energia né daquela energia eletrifying regenerating de regenerar e purifying de purificar essas foram as três palavras que começaram na descrição do óleo essencial de de got sacrifice o simón aqui tá no 읽en ok catch better né todo bom o óleo essencial de lemongrass ele é anti-inflamatório ele é antimicrobial e analgésico ele e controlação no Olha só, gente. E ele é regenerativo. O óleo de lemongrass, ele blend, ele mix, né? Ele faz a sinergia. O que é sinergia? É quando dois óleos, que já tem muito poderosos, colocados juntos, ficam ainda mais fortes, mais poderosos. É a sinergia. Então, o lemongrass vai fazer a sinergia com o óleo essencial de basil, com o óleo de ginger, que é o gengibre, com o óleo essencial de peppermint, o hortelã-pimenta. E o Siberian fir. Fir é o... Siberian fir é uma árvore de pinheiro. Então, esses são todos os óleos que você pode fazer um roller blend para passar na pele, né? O lemongrass. Porque aqui no artigo eu estava lendo e por segurança ele é recomendado a diluição, né? Se você for passar na pele como perfume, dilui o lemongrass na garrafinha de roll-on, de 10ml. Compre a garrafinha vazia. Coloca 10 gotas de lemongrass. Coloca 10 gotas do peppermint. Que com certeza você tem o hortelã-pimenta. Porque todas as caixas de iniciação na Doterra do Brasil e no mundo vem com o peppermint. Então vai lá, coloca 10 gotas do peppermint, 10 gotas do lemongrass. Preenche com óleo fracionado de coco até a boca. E faz um roller blend para passar essa sinergia maravilhosa com o seu lemongrass. Agora aqui algumas dicas, tá? Para dor em tendões, ligamentos, aplique o seu capim-limão diluído no óleo fracionado de coco na área afetada e massageie. Sabe esse roller blend que eu acabei de ensinar vocês a fazer? Com o peppermint, adicionando o peppermint também? É esse mesmo. Esse mesmo vai lá e passa em tendões e ligamentos se tiver dolorido, tá? Ou faz só o lemongrass com o óleo fracionado de coco. Tá, mais informações. Você também pode usar o lemongrass para cozinhar. Porque olha só, o que está escrito aqui? Óleo essencial suplement. Suplemento pode tomar via oral. Então, você pode colocar na cozinha, adicionar somente uma gota para dar sabor em pratos, né? Em receitas com gosto exótico. O capim-limão vai em muitas receitas de comida da Tailândia, do Nepal, daqueles países da Ásia. É comum o gosto do lemongrass na comida. Saladas e tal. Só que é só uma gota, hein, gente? Uma gota somente para uma porção bem grande, tá? Para não over, né? Se ficar muito forte, estraga o prato inteiro. Você vai ter que jogar fora, tá? Que ninguém vai querer comer, que vai ficar super forte. Para hipo-hipertiroide. Quem tem hipertiroide, tomar cinco gotas via oral. O que você faz? Ou coloca embaixo da língua para não sentir o gosto, que é muito forte. Ou compra verde, que é cápsulas feitas de vegetal vazias. Sempre vai ter uma parte mais comprida, uma mais curta. Abre e coloca o conta-gotas dentro da garrafa do lemongrass. Primeiro, a dica é comprar um abridor de garrafas essenciais. Que tira, abre essa garrafa normal de conta-gotas. E abre também aquela de roll-on, né? Pronta, que vem pronta. Que é quase impossível, gente, de abrir. Se você não tiver aquela ferramentinha, aquele tool, né? Que já mostrei em vários vídeos. Não tente abrir com a tesoura ou com a faca. Os vidros de roll-on que já vêm prontos da do terra, tá? Esses de conta-gotas são um pouco mais fáceis. Até de abrir. A pessoa que tem uma coluna bem dura, comprida, consegue abrir. Mas compra o abridorzinho, tá? Melhor. Abre, né? Tira a parte de plástico, coloca a parte. Vai lá com o conta-gotas. Coloca até o fundo da garrafa. Chupa. Daí vai na partezinha maior da VEDCAP. Coloca lá e pinga. Um, dois, três, quatro, cinco gotas. Fecha a VEDCAP e já toma. Glup. Eu recomendo fazer uma por vez, tá? Vai tomar uma hoje, faz e toma na hora. Tá falando pra tomar todo dia cinco gotas na VEDCAP. Então, cada vez que você for tomar, lá de uma vez por dia de manhã, por exemplo, faz e já toma direto. Pode fazer um pouco pra uma semana e colocar numa garrafinha, né? Num potezinho, num Tupperware. Mas coloca na geladeira, tá? Mas eu já tive experiência, aqui no Hawaii é muito calor. Então, a VEDCAP é muito sensível a calor, a lugar úmido. Ela pode derreter. Então, daí o que você vai ter é só o óleo. Se você coloca num pote lá. Eu tive a experiência própria de fazer, gastar um vidro inteiro de copaíba. Fiz lá, deu mais de 30 cápsulas, com cinco gotas cada. E guardei tudo na geladeira, né? No dia seguinte, tava muito calor aqueles dias. Quando eu abro o pote pra pegar a pílula, né? Tava só uma piscina, uma piscina de copaíba, com umas partes meio gelatinosas, nadando, né? Que eram as VEDCAPs que se desfizeram, né? Com o calor. Então, agora eu aprendi, e eu não recomendo fazer de muito e guardar. De repente tá inverno aí no Brasil, nesse momento, você mora num lugar frio, tudo bem. Mas não faça muitas, não. Faça no máximo pra uma semana. Toda semana faz sete, guarda pra não ter o perigo de derreter, e ter que jogar fora, e não dá mais pra usar. Enfim, foi a minha experiência. Então, quem tem problema de hipertireoide, lemongrass, cinco gotas, toma via oral, todo dia, tá? Agora, pra retenção de água e constipação, combine com pepermente, e aplique diluído. Gente, acabei de ensinar a receita, dez gotas de lemongrass, dez gotas do pepermente, pra retenção de água, constipação. O que mais? Daí você vai massagear, no sentido horário, na barriga, tá? Quando tiver com dor de barriga, o estômago tá cheio, o pepermente, ajuda muito. Então, se você for fazer o blend ainda, o pepermente, o lemongrass, uau! Tá? Massageia na barriga, passa e massageia, né? O que mais? Ou tome internamente, cinco gotas na cápsula vegetal, também vai funcionar. Pra hipertireoide, vai funcionar no sistema digestivo também. Agora, no sentido emocional. Você vai usar o capim-limão pra balancear as emoções, né? Equilibrar as emoções. Use aromaticamente, no difusor elétrico, quatro gotas, né? Abriu, vira a garrafinha, um, dois, três, quatro, puxou a garrafinha. Ou na pele, quando você se sentir stuck. Stuck é uma palavra em inglês. Stuck é quando você sentir tá... tá... tá com... puxou o breque de mão e tá lá stuck, não consegue sair do lugar. No sentido da vida, né, gente? Tá lá, não consegue ir pra frente, em tudo que você planeja, não vai pra frente. negócios, escola, começa um projeto, para, não consegue terminar. Então, nesse sentido de stuck, né, você vai colocar o... o capim-limão na pele. quando a vida não estiver fluindo, flowing. Então, é a mesma coisa, de stuck, da vida não estiver fluindo, não estiver indo pra frente, faz o exercício de respiração, uma gotinha somente do lemongrass, na palma da mão. Vamos lá, vamos fazer junto, pra acabar esse vídeo, pra não ficar muito comprido, vídeos de 10 minutos, essa semana, sobre os 11 óleos, da lista, de... 11 óleos que custam menos, de 100 reais, na do Terra do Brasil, como cliente especial. Então, vai lá, pega o seu lemongrass, não tem importância, que você não tenha o seu... o... o difusor ainda, ainda não comprou, uma gotinha já é mais do que suficiente, se for duas gotas, também não tem importância. Vamos lá, vou até colocar aqui, um pouco na minha mala. A mala vai funcionar como um colarzinho difusor. Ok? Deixa eu chamar aqui. Então, vamos lá. Respirando da mão, né? Três vezes, lentamente, profundamente, segura, e esvazia tudo, tá? Três vezes. Então, vamos lá, gente. As pernas juntas, contraindo uma na outra. Então, aqui é um pouquinho de yoga, tá? Perna junto, a base é firme. Base firme. Vamos sentir, inspirar o óleo da mão. Inspira. Alonga. Curuado. Pensamentos positivos. Expira. Respira. Esvazia tudo. Mais uma vez. Vamos inspirar o óleo das mãos. Alonga. E a última vez. Vou lá na sombra, gente. Ok. Última vez. Grandão. Inspira. Começa lá embaixo. Pensamentos positivos. Solta o ar. Traz as mãos na testa. O terceiro olho. Fecha os olhos agora, por 20 segundos. Pensamentos positivos. Temos alegria, gente. Vamos lá. Em 3, 2, 1. Só com o barulho dos passarinhos, da natureza. Aqui do Havaí. Temos alegria. 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 Ainda com os olhos fechados, traga as duas mãos ao peito, encostando no coração, devagarinho abre os olhos como se estivesse acordando, solta os braços ao lado, vou vir aqui mais pertinho, as mãos juntas, a gente traz de novo aqui no terceiro olho e juntos a gente agradece, namastê! Eee! 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 Foi isso gente, hoje com o Lemongrass! Espero que vocês aproveitem as minhas dicas, qualquer coisa me manda uma mensagem, tá? Hoje foi o Lemongrass, o capim-limão! Aloha! Tchau!